Olá, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre fornecedores. Como eu faço para habilitar ou desabilitar um fornecedor da minha clínica? E se tiver algum fornecedor que eu gosto, que eu costumo trabalhar, mas não está disponível na plataforma, o que eu devo fazer? Então, para começar, aqui eu tenho dois fornecedores ativos, Meso e Vitória Comércio de Cosméticos. Os dois estão habilitados. Se eu quiser desabilitar algum ou todos, é só eu clicar nesse seletor. Muito fácil, eu clico no seletor e depois dou um salvar. E se tiver algum fornecedor que eu gosto, mas que não está disponível na plataforma, é só eu clicar no botão de indique um fornecedor e preencher esses campos. Então, vou colocar aqui o nome do fornecedor, vou colocar a marca que ele trabalha, marca teste, por exemplo. Vou colocar o telefone dele, o e-mail, que são informações de contato, para que nós, Estetic Mob, entremos em contato com ele e o convidemos para fazer parte da plataforma. E aí eu vou clicar, se tiver alguma observação que eu queira fazer, é só eu digitar em forma de texto aqui, e vou indicar. A partir desse momento, nós, Estetic Mob, vamos receber essa sua indicação e vamos entrar em contato com esse fornecedor e convidá-lo a vir fazer parte da plataforma. Para fazer parte da plataforma, não tem nenhum tipo de pagamento, não tem nenhum tipo de adesão para os fornecedores. É uma plataforma gratuita, nós não temos preferência em ter o fornecedor Y ao invés do fornecedor X, por exemplo. Então, é uma plataforma para todos os fornecedores e nós queremos mesmo que todos estejam presentes e todos os profissionais possam utilizar os benefícios dela. Tá bom? É isso aí. Tá bom?